Música No Dia Mundial da Água, a Comissão de Meio Ambiente da Alerje fez uma audiência pública para discutir a situação do sistema Lagunar Itaipu-Piratininga em Niterói. Os parlamentares cobram uma solução para os problemas que se arrastam há anos na região oceânica do município. Os canais de Piratininga e Itaipu sofrem com a poluição e o assoreamento, as ligações clandestinas e a falta de investimentos levam ao despejo de esgoto in natura, o que agrava a situação no local. A gente tem a omissão da Prefeitura de Niterói, sistematicamente, da EMUSA, da Secretaria de Meio Ambiente, todos os órgãos ligados ao meio ambiente municipal, é que não estão, prova disso é que não vieram nem estar presentes em mais uma audiência pública. A solução é trabalhar. Tem que ser um trabalho da Prefeitura, do INE, das Águas de Niterói, ajudando a população também, todo mundo envolvido, a solução. O que tem que ser feito, todo mundo sabe. De 2020 até agora, a Comissão de Meio Ambiente da Alergis pediu 66 ofícios sobre a poluição do sistema lagunar para a Prefeitura de Niterói, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, INEA e Águas de Niterói. O prejuízo tem sido grande para o meio ambiente, moradores da região e pescadores. Recursos existem para solucionar os problemas, mas até agora, o ecossistema tem sofrido com a falta de uma solução definitiva por parte do poder público. Na verdade, é um jogo de empurra para lá, empurra para cá. A gente sabe que existe dinheiro dentro da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a gente sabe que tem dinheiro no INEA, a gente sabe que tem dinheiro na Prefeitura Municipal de Niterói, que é uma prefeitura hoje que arrecada quase 5 bilhões no ano de 2022. A gente sabe que tem dinheiro no caixa da Águas de Niterói e o que a gente vê é um empurra, empurra para lá e para cá, que ninguém quer pegar esse filho. É um sistema lagunar que gera emprego, tem pesca, é turismo, é muito importante a gente não deixar isso acabar. Mas na forma que a gente vê, parece que a Prefeitura quer que isso acabe. As estações de tratamento de Cambuinhas e Itaipu estão com problemas, o que tem agravado a poluição. Lava-jatos, clínicas de saúde, restaurantes que despejam óleo pelo esgoto e outros estabelecimentos comerciais também contribuem para piorar a situação. O Ministério Público do Rio constatou que nos últimos dois anos houve uma violação sistemática dos parâmetros relacionados a nitrogênio total e amoniacal, afetando ainda mais o canal de Cambuatá e atingindo o sistema lagunar. O Ministério Público assume um protagonismo agora, graças ao deputado Gustavo Schmidt, a Comissão de Saneamento da Alerja e a nossa Comissão de Meio Ambiente, para que haja uma matriz de responsabilidade. Quem perde o sono com o que e quem paga qual intervenção. O estudo está apresentado, então os cenários existem, são vários deles. Túnel do Tibau aberto, fechado, canal de Itaipu ampliado, mole construído, reconstruído, Cambuatá, tem uma série de possibilidades, falta a Prefeitura e Governo do Estado abraçarem cada um com o seu objetivo, qual é a sua ação concreta e o Ministério Público tutelando essa matriz de responsabilidade. A gente precisa que o dinheiro saia do papel, se vem do FECAM, se vem da Prefeitura de Niterói, superavitária na questão dos royalties. O niteroense não quer saber quem vai pagar, o niteroense quer resposta concreta na qualidade e na saúde do Sistema Lagunar de Niterói.